A Unicamp de Portas Abertas, a UPA, recebeu em 2015 alunos de diversos cantos do Brasil. Ao todo, a organização registrou cerca de 40 mil estudantes, de 12 estados diferentes. No ambiente familiar e descontraído, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as faculdades e institutos da Unicamp. Foram muitos momentos de descoberta, aprendizado e expectativa em relação ao ingresso na universidade. Está começando o UPA 2015. Esse é um dos primeiros ônibus a chegar. Vamos ver como está a animação da galera. Mas a abertura é só às 9 horas lá no centro de convenções. Os estudantes de Dracena, cidade do interior de São Paulo, viajaram mais de 600 quilômetros e foram os primeiros a chegarem na Unicamp. Leonardo, de 16 anos, não se importou com as 7 horas de viagem. Fomos a primeira turma a chegar aqui. Praticamente abrimos as portas da Unicamp e chegamos aqui na maior animação possível. É o segundo ano de Leonardo na UPA. E desta vez, o estudante tem a certeza que quer prestar medicina. A expectativa é sempre a melhor possível, porque aqui é o padrão de São Paulo. A melhor faculdade de medicina é aqui, com certeza. Porque o ano passado, assistindo palestra, tive certeza absoluta que é isso. Conversei com uma doutora daqui também, ela me apoiou bastante. Porque a gente tem dúvida na decisão, se é isso mesmo, porque a gente não vai lidar com qualquer coisa. A gente vai lidar com vidas. E a gente precisa ter certeza disso. Mas, não são todos os jovens que já fizeram uma escolha. Já que optar por uma carreira não é uma tarefa fácil. Essa fase é uma fase muito difícil para eles, porque tem que passar por essa escolha. Eles são muito novos ainda. Então, quanto mais eles conhecerem de cursos diferentes e se aprofundarem mais no que eles realmente querem, é importante que eles tenham uma noção melhor de onde eles vão estar entrando e se é a opção certa para a vida, porque é algo que eles vão ter que caminhar por toda ela. Entre dúvidas e certezas sobre qual curso prestar, teve gente que também ficou animada só de ver o tamanho do campus de Barão Geraldo. Eu estou impressionada, assim, que eu não imaginava que fosse assim tão grande, assim, entendeu? Tipo, é como se fosse outro mundo, essa coisa. Então, realmente, é muito grande. Todo mundo fala, ah, é uma cidade. E realmente parece uma cidade. É gente mais animada, assim, para fazer a faculdade, assim, mais expectativa. Eu queria, principalmente, conhecer as áreas em que eu pretendo trabalhar, mas se pudesse, se tivesse o dia inteiro para passar, eu queria passar em todos os cursos, conhecer tudo, porque, cara, é muito grande e tem muita coisa legal para ver aqui dentro, com certeza. Eu procuro estar em todas as situações para apoiar, né? A gente quer estar junto para poder apoiar, para poder ajudar. E eu acho importante os pais participarem dessa situação, né? Eu acho que faz diferença na vida deles isso. Então, eu procuro estar sempre junto. Depois que os ônibus chegaram e a cerimônia de abertura foi realizada, os alunos se dividiram para percorrer as rotas, conhecer o campus e participar das atividades e palestras. Foi dada a largada para o UPA 2015. E as faculdades e institutos se prepararam uma programação especial para receber os alunos. E é isso que a gente vai conferir durante o dia todo aqui no campus. A UPA é o resultado de muitos meses de preparação e dedicação dos funcionários e alunos da universidade. Cerca de 2 mil pessoas colaboraram para recepcionar os visitantes. Álvaro Crosta, coordenador-geral da Unicamp, destaca a importância de mostrar o que a universidade tem a oferecer. É aquele momento em que a universidade se abre para os estudantes, principalmente aqueles do ensino médico, e um foco muito forte nas escolas públicas. Nós queremos que os estudantes venham até a Unicamp e conheçam tudo o que ela tem a oferecer. Não só os seus cursos de graduação, mas também toda a sua infraestrutura. Então, hoje nós abrimos a Unicamp como um todo, os laboratórios, as bibliotecas, enfim, todas as nossas instalações. Para que os alunos pudessem conhecer as unidades de ensino, ônibus circularam pelo campus o dia todo, gratuitamente. Além disso, os monitores se encarregaram de acompanhar os alunos entre os pontos mais próximos. Para José Braga, coordenador da UPA, o evento é uma oportunidade dos visitantes estabelecerem um vínculo com a Unicamp e consolidar suas escolhas. Para a gente, para a universidade, a UPA é importante porque possibilita uma aproximação, faz uma relação direta com a comunidade, com possíveis alunos nossos. Essa decisão passa, primeiro, por conhecer a estrutura, segundo, porque aqui ele convive, dialoga com alunos da própria universidade, com professores da universidade, com pesquisadores da universidade, o que ajuda a ele consolidar aquela sua opção por química, biologia, filosofia, enfim, medicina, ou ao ver aqui, que tem N outras opções, outras oportunidades, a convivência, o estar aqui, o ver a estrutura, conviver com as pessoas daqui, facilita e auxilia bastante. São vários os retornos nesse sentido. As faculdades e institutos tiveram a liberdade de criar apresentações criativas. No Instituto de Biologia, a atração principal foi um labirinto, com diversas tarefas lúdicas, com o objetivo de apresentar o processo evolutivo dos seres vivos. Nos laboratórios da Faculdade de Engenharia de Alimentos, os visitantes encontraram informações sobre alimentação saudável, processamento de alimentos e diversos segmentos da área. Além disso, a Fé ofereceu uma oficina de produção de manteiga, que chamou a atenção de alunos, como Evelyn Feirin. Eu achei interessante porque eu não fazia ideia que o creme de leite virava manteiga. É uma coisa surpreendente. E você saber como separa, que tem as máquinas, é uma coisa muito, falando assim, louca. É muito legal. No ciclo básico, estavam os estandes do curso de farmácia e dos colégios técnicos da Unicamp, o Cotil e o Cotuca. Também marcaram presença a Faculdade de Tecnologia e a Faculdade de Ciências Aplicadas. Os veteranos vieram dos Campos de Limeira para apresentarem os cursos de lá. Esse contato aluno com aluno, aluno da graduação com aluno do ensino médio, ele é um contato muito bom porque eles têm uma linguagem que é própria deles, que é diferente da abordagem de um professor tentar conversar e tirar dúvidas. A gente até está fazendo isso também, mas a gente está dando preferência que os alunos conversem entre eles. O Instituto de Física promoveu visitas aos laboratórios e palestras. Mas o ponto alto do dia foi o tradicional show da física, que apresentou diversos experimentos e fenômenos de forma lúdica e com muita interação do público. O objetivo é mostrar física de um jeito legal, mostrar experimentos e interagir com o público, mostrar que não é um negócio de outro planeta, que não é um bicho de sete cabeças, que isso está no nosso cotidiano, que a física está em tudo, para todo lugar que a gente olha tem física e que isso é muito bonito. É muito bom a gente poder ter essa chance de conhecer antes de entrar no curso, porque eu mesma, se eu não tivesse visto isso hoje, pode ser que eu ia chegar na hora do curso e ver que não era bem o que eu queria. Então, é fascinante você conversar com as pessoas, saber a vivência delas dentro da universidade, os professores mesmo, isso é muito bom. Já passamos por algumas faculdades e institutos. Vamos ver com a Vitória o que está acontecendo lá na Faculdade de Engenharia Mecânica. Carros, motores e até processos de mineração do petróleo. Na FEM, os alunos puderam se familiarizar com habilidades específicas desenvolvidas nos cursos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica. E ver de perto protótipos desenvolvidos na universidade. Já na Faculdade de Ciências Médicas, além do curso de Medicina, estavam presentes a Faculdade de Odontologia, o curso de Fonoaudiologia e o Hemocentro, recolhendo doações de sangue. Os veteranos acolheram os alunos e mostraram um pouco da rotina das aulas e compartilharam experiências do curso. A Poliana, de Bragança Paulista, conversou com as veteranas do curso de Fonoaudiologia. Tirou dúvidas, ouviu explicações e agora tem certeza que este é o curso que vai prestar. Assim, eu fui na parte de Fono, de Fonoaudiologia, e eu estava já em dúvida sobre o curso, sempre gostei. E eu achei muito boa a apresentação. Foi totalmente dinâmica, eles mostraram totalmente tudo sobre o curso. Tirou a minha dúvida, agora eu tenho certeza que eu quero prestar. A FCM foi o único ponto de visita de muitos estudantes, como a Gabriela de Sorocaba, que mesmo no primeiro ano do ensino médio, já optou pela carreira de médica. Eu acho que vou encontrar tudo o que eu quero mesmo. Estou bem ansiosa. O que eu quero, então, acho que o dia vai ser bem produtivo. Gabriela fez questão da Companhia dos Pais, incentivo para encarar a competitividade do vestibular. Eles dão mais apoio, eles vão ver o que eu quero, e daí tem mais apoio em casa também, o que acho que é bem importante. A área de Oncologia teve muito destaque. Christopher explica que é preciso desmistificar a imagem do médico como o único agente da saúde, e ressalta a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento de pacientes com câncer. Elas trabalham em uma sinergia para que o paciente consiga ter um tratamento. Como você disse, muitas vezes a gente acha que o único protagonista na história é o médico. Na verdade, não. Você pode ver que, pela nossa vera, a gente quis justamente ilustrar isso, que a partir de várias áreas, trabalhando de uma forma harmônica, é que a gente consegue que o paciente tenha um tratamento adequado e consiga melhorar na sua patologia, que é o caso do câncer. Em palestra realizada no Centro de Convenções, os visitantes da UPA puderam tirar dúvidas e saber mais sobre o Vestibular 2016. O coordenador da Convest anunciou novidades. Entre elas estão as alterações no PAAS, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. No PAAS, esse ano, a modificação crucial foi o número de pontos. Nós tínhamos antigamente 60 mais 20, 60 para a escola pública, primeira, segunda e terceira série de escola pública, e mais 20, ser autodeclarados, pretos, pardos ou indígenas. É importante frisar que os pontos foram, entre aspas, divididos. Hoje nós temos, a partir de 2016, é a novidade, 60 pontos na primeira fase e mais 20 pontos para autodeclarados, continua exatamente igual. Agora, na segunda fase, serão 90 pontos na prova de redação e 90 pontos nas dissertativas. Além dos 30, se for autodeclarado preto, pardo ou indígena, tanto na redação quanto nas dissertativas. Para o aluno que está cursando o terceiro ano do ensino médio, um dos caminhos para ingressar na Unicamp, sem passar pelo tradicional vestibular, é o PROFIS, um programa de inclusão que atende estudantes de 95 escolas públicas de Campinas. O aluno entra no PROFIS, aí ele tem um hall de disciplinas bastante amplas de todas as áreas do conhecimento, tecnológicas, exatas, humanas, biológicas. Então, ele permeia por todas as áreas do conhecimento. Quatro semestres em período integral, manhã e tarde. Ao final do segundo ano, o aluno que conclui o PROFIS, ele vai escolher um dos cursos da Unicamp, um dos cursos de graduação da Unicamp. Como é que é feita essa escolha? De acordo com o rendimento das disciplinas obrigatórias que esse aluno faz e com o número de vagas dos cursos de graduação que a Unicamp oferece para os alunos PROFIS. O pró-reitor, professor Luiz Alberto Magna, ressaltou que a UPA é um espaço que se propõe não só mostrar a universidade, mas também auxiliar na aproximação do aluno da rede pública com a Unicamp. A UPA, ela se presta a mostrar a esses alunos que há diferentes ações de apoio material, como me referi há pouco, há bolsas, há moradia, para suprir deficiências do ensino anterior ao ingresso na universidade. Enfim, nós criamos todas as condições no sentido de incentivá-los e dar condições concretas e reais para que ele dispute em condições de igualdade com os demais uma vaga nos nossos cursos e a que permaneça e os conclua. Apresentar diversas aplicações práticas de tecnologias desenvolvidas nos cursos. Este foi o objetivo da FEEC, a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Os alunos puderam ver novidades no campo da televisão digital e processos de transformação de energia solar. Tatiane de Atibaia encontrou na FEEC a confirmação de que quer ser engenheira. Eu fui visitar a parte de Engenharia Elétrica e aí, como eu quero me aprofundar em Engenharia Biomédica, vendo, nossa, já tive... é fantástico lá, já tive certeza do que eu queria. Aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, a gente encontrou esse dispositivo, que transforma o seu próprio movimento em música. O professor Tiago Tavares explica que a ideia por trás dessa tecnologia é que cada um possa se sentir livre para criar música através dos próprios movimentos. A ideia é de que talvez a gente possa fazer músicas que tentam imitar movimentos, ao invés de fazer movimentos que são coreografados a partir de uma música. Então cada pessoa pode expressar seu corpo como quiser. É completamente uma democratização da expressão pela música. É cada um podendo se descobrir como pessoa, é cada um podendo fazer uma música em que não tem certo e errado, é uma música que só soa tão boa quanto for o seu movimento, quanto for a sua vontade, a sua interação. Tiago ressalta que a UPA é uma oportunidade de expandir a tecnologia produzida na universidade, ultrapassando os limites do laboratório e de relatórios acadêmicos, atingindo assim as pessoas por meio de uma brincadeira. Quando a gente vem para a UPA, a coisa mais legal que tem aqui é que a gente mostra isso para um monte de gente e a gente consegue ver na cara de todo mundo se será que a gente fez realmente diferença, que a gente transcende a diferença que a gente faz de publicar artigos, de gerar tecnologia, etc., para realmente ver se... Será que a gente realmente conseguiu fazer pessoas se expressarem? E a gente fica muito feliz quando dá certo. E sempre que dá errado, a gente também tem um dado muito concreto do UPA, que são pessoas que não estão interessadas em... Ah, será que a tecnologia vai ser legal? As pessoas querem saber o que aquilo faz de diferença. E se não fez, a gente pode olhar e levar isso para o laboratório e ano que vem a gente tenta de novo. A gente está aqui no ciclo básico para conferir o circuito das ciências humanas que existe aqui no campus. E depois a gente sobe para o Instituto de Computação para ver o que o pessoal preparou para os alunos do UPA. No Instituto de Estudos da Linguagem, os veteranos se reuniram para um bate-papo com os futuros bichos. Primeiro a gente pergunta para o estudante que vem aqui, e a gente pergunta o que ele pensa quando ele pensa em letras, por que ele escolheu letras. A gente está fazendo uma apresentação do curso, então a gente está apresentando as três áreas básicas do conhecimento aqui de letras, a linguística, a teoria literária e a linguística aplicada. E a gente está contando para eles um pouco de como funciona a nossa grade, como funciona o nosso cotidiano. Já no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, os alunos foram convidados a refletir sobre propaganda política. a partir da personagem Capitão América. Na sala ao lado, a cada 40 minutos na parte da tarde, uma palestra da série Breaking Bad lotava o espaço. No Instituto de Artes, o chefe do Departamento de Música fez um tira dúvidas com os alunos. Já quem estava interessado na faculdade de educação, pôde participar de uma oficina de contação de histórias. Não adianta eu criar uma matéria obrigatória que seja de contar histórias, porque é o meu interesse. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho aqui, eu oriento um grupo de contação de histórias dentro da universidade, vem bastante alunos de outros institutos, esse é o objetivo mesmo, chamar a gente de fora e mostrar que todos nós somos contadores, porque você contar sobre o seu dia de ontem já é você contar uma história. E a gente começou a ter esse trabalho aqui, e eu falei assim, não, a UPA merece uma oficina dessa, para as pessoas verem que não é só o curso e as disciplinas de história da educação, psicologia, filosofia, mas tem outras coisas. E quando você vem para a Unicamp, tem muitos outros grupos que você pode fazer parte. Então eu queria trazer essa experiência para eles. Na computação, reconhecimento de idade por webcam e muitos outros projetos desenvolvidos pelos veteranos. Mas, para quem pensa que computação é curso só para garotos, o coordenador adjunto deixou avisado. Lugar de mulher também é na computação. A palestra, o título dela é Mulheres na Computação, ela tenta dar uma visão do papel importante que as mulheres têm na computação. Então, as mulheres na computação visam justamente atrair as meninas para o nosso curso, porque é um curso onde as meninas têm sim voz. Além de todas as novidades desse ano, a UPA 2015 contou, mais uma vez, com o tradicional paredão de escalada da FEF, atividades culturais e também com os momentos de integração dos alunos nos gramados do ciclo básico. Em primeiro lugar, eu acho que, se você perguntar as aulas que qualquer um desses alunos teve ontem, daqui a 10 anos, ele não vai se lembrar. Mas ele vai se lembrar do dia que ele veio visitar a Unicamp na UPA. Então, eu sei que a universidade marca os alunos. Mas também é verdade que esses alunos marcam a universidade. Eles conhecem a universidade e ela deixa de ser uma coisa distante, uma coisa lá longe. É uma coisa onde a gente come, onde a gente conversa, onde a gente brinca e onde a gente faz uma ciência a serviço da sociedade que nos sustenta, a serviço da natureza que nos mantém. Isso é um recado importante que a Unicamp pode dar. Aqui também é o seu lugar. E o UPA 2015 chega ao fim. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as faculdades e institutos e também se aprofundar em diversas áreas do conhecimento. E se você quiser saber mais, acesse o site unicamp.br ou acesse a revista digital do UPA. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma